E aí galera, eu sou a Carol, eu sou a Mari, eu sou a Bela, eu sou a Bia e eu sou a Branca. No nosso vídeo de hoje a gente vai fazer mais uma edição do nosso quadro de competição de trigêmeas. Quem se conhece mais? No caso hoje vai ser gêmeas e trigêmeas, né? Então a gente vai fazer perguntas, quem é mais alguma coisa? E nós vamos erguer as plaquinhas que a gente tem dizendo quem é mais. Então quando a gente responder as três iguais ou quando as duas responderem as duas iguais, pontua. E no final das dez perguntas, quem perder vai postar um vídeo no Instagram das ganhadoras e... Vai comer uma bolinha de ração também. Tá virando tradição, hein? Essa história da bolinha de ração. Gente, tá tranquilo, a Branca comeu ontem o biscoito da minha cachorra, pra comer ração vai ser beleza, né Branca? Quem é a mais doida? Bela, 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 Branca e Branca. Bate aqui, Branca! Eu acho que vai dar empate isso, gente. Eu também tô achando. Pode ser, tá perigoso. Por que quem é a Branca é a mais doida? Eu sou muito doida. Ela é muito doida. Eu também sou doida, mas cara, assim, é que é... Não dá pra explicar. A gente também, as três são muito doidas, mas a Bela é a mais doida. Eu passo, assim, do... Do ponto da... Eu penso diferente das pessoas normais, assim. Muito diferente. Não é... É diferente. Tamo juntas. Quem é a mais brava? Ah! Empatado! Carol, 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 Bia e Bia. A Carol é a mais brava, assim... Nenhuma de nós é muito brava, mas a Carol... Eu não fico facilmente brava, não é isso, assim, que eu fico brava com qualquer coisa? Às vezes fica. Às vezes não. Mas, assim, eu fico mais brava quando acontece alguma coisa, assim, né? As três eu sou aqui que fica mais espumando, assim. E vocês? Não, então... Eu até... Eu não sei... Eu e a Branca, a gente foi a Ruth e a Raquel. Acho que na época de vocês, da novela Mulheres de Areia, né? Ah! Que legal! A gente foi a Ruth e a Raquel quando eram pequenas na novela. E eu fui a Raquel, ela foi a Ruth. Eu falo que eu sou a gêmea má, assim. Eu sou... Ah, eu sou chata, sabe? Às vezes as pessoas... Ai, para de encher o saco da sua irmã, não sei o quê. Eu tomei a liderança da dupla e eu dou esporro. E quando eu não dou esporro, ela pede pra eu dar esporro. Ela... Tipo assim... A famosa gêmea má. Sou. A famosa gêmea má. A Carol também é a nossa trigêmea má. Quem é mais emocionada? Vixe! Eu tô em dúvida nessa. Eu também tô. Você não sabe botar, não. É muito difícil, gente. Ah! Ai, eu sou muito empolgada com tudo. Quando acontece alguma coisa, eu já... Empolgo e não sei o quê. E quero e vou e vão, não sei o quê. Não, nós duas somos piscianas. Nós duas somos... Emotivas. Emotivas e, né, assim, é... É difícil, sabia? Falar assim, porque a gente, né, quando começa a chorar as duas juntos, aí uma calma e fala, ai, calma, vai dar tudo certo. Aí a outra vai, para, aí a outra começa a chorar e fala, ai, para, vai dar tudo certo. Ai, a gente tem uma história muito parecida no intercâmbio. Quando a gente foi voltar do intercâmbio, a gente marcou a nossa volta muito perto. Era para vir no mesmo dia, que no fim o voo da Bela cancelou, mas eu e a Carol voltamos no mesmo dia. E no mesmo voo. No mesmo voo, inclusive. E aí era assim, a gente estava num mix de felicidade por voltar e de tristeza por ir embora. E aí era assim, quando uma começava a chorar, ai, eu não quero ir embora, a outra estava feliz, nossa, tô chegando em casa. Aí, de repente, a outra começava a chorar e a que estava chorando. Falou assim, calma, a gente está chegando em casa, a gente está indo para casa. E aí, dali a pouco, era eu que estava chorando e ela feliz. Foi a viagem inteira, isso. E aí, a gente não conseguiu sentar juntas, porque o nosso assento era juntas, mas aí alguém precisou trocar e tal, e aí eu me disponibilizei a trocar de assento. E então, eu estava sentada um pouco na frente da Mari. A gente estava na diagonal. A gente estava assim, ó. Não, eu estava na frente e você estava na diagonal de foto. Isso, aí a Mari fazia assim, Carol, você está feliz ou triste? Aí eu gritava lá de trás, triste, eu estou feliz. E assim, a viagem inteira. Cara, as pessoas acharam que essas meninas são loucas. Certeza, com certeza. Quem é a mais comilona? Carol, eu como mais. A Mari é mais comilona. O que quer dizer comilona? Por isso que eu errei, você come muito mais do que a Mari. Eu como o dia inteiro. Eu como o dia inteiro, sou aquela pessoa que gosta de ir na cozinha, não tem nada pra fazer, vai na cozinha fuçar o armário. E eu, eu sou mais da refeição. Então, quando é assim, arroz, feijão e a comida do dia a dia, eu faço aquele pratão e mando pra dentro. Mas não sou de ficar indo atrás de comida o dia todo. Inclusive, já queria deixar claríssimo aqui que eu errei por causa do conceito de comilona. Não que eu não saiba que a minha irmã é a mais comilona. É porque comilona, você pode interpretar de maneira diferente. Gente, é. Exatamente. A Branca, a Branca, ela gosta de comer mais besteira e mais comida também, né? Eu como mais tudo. Mais tudo que estiver pela frente, eu como. Quem curte mais estar na natureza? Ai, peraí, que eu tô confusa. Olha, elas não erraram uma até agora. Essa foi a mais difícil. As três gostam muito de estar na natureza, na verdade. Mas é que a Carol tem mais oportunidade. Ela vai pescar, vai... Como eu tô lá no Mato Grosso do Sul, lá tem muita opção de passeio natural. Então, a gente vai pra Bonito. Lá tem as cachoeiras, tem os balneários. Eu vou pescar direto com o meu namorado. E acampar, entra... Peraí, o carro do som voltou. E você é aquela que fala assim, olha só, o dia tá lindo lá fora. Eu acho que a Bia faz mais questão do que eu, de natureza. É, então, assim, o que eu brinco com todo mundo, né? Que eu falo que se a Branca não existisse na minha vida, ou se eu não existisse... Na verdade, se eu não existisse na vida da Branca, que a minha irmã ia morar no Sana, sabe? Ia morar num lugar super alternativo, cheia de dread, não ia pentear o cabelo no meio da natureza. Eu sempre falo isso, assim, brincando, porque ela é muito relax. Mas, assim, é... Eu preciso sair, ver luz do sol, ver o dia. Cara, ela fica igual um tatu no quarto. Fala, querida, você tá no Rio de Janeiro, vai pra praia. Entendeu? Viu igual um tatu mesmo. Ela, tipo assim, ela é um tatuzinho, sabe? Eu falei, Branca, olha a janela. Se deixar, ela não abre nem a janela. É verdade. Quem seria a primeira a morrer nos Jogos Vorazes? Gente, por que eu, véi? Ó, ela só errou essa porque ela não quis assumir que seria ela mesma. No fundo do coração dela, ela sabe. Ela sabe, né? Ela sabe. Ela sabe, ela é a mais fraca. Ela é a mais fraca. A mais fraca? Claro, de real. Eu sou a única que faz exercício com frequência. Ah, agora é na quarentena, né? Treino mil vezes mais que você. Ela é a mais fraca. Mais boazinha também. Mais boazinha. Mas ela não ia pra briga na hora que precisa. Nos Jogos Vorazes você ia rodar, minha irmã. Eu, aqui no caso, assim, eu sou mais desligada. Então, acho que eu poderia me descuidar em algum momento. De nós três, a Bela é a mais avoada, mais, sabe, desligada mesmo. Então, foi por isso que eu coloquei ela, na verdade. Porque você não reconheceu que você é a mais fraca. É, eu sou mais... Ah, eu sou mais do exercício que a branca. Por mais que a gente seja atleta, tudo. Eu sou mais do exercício, eu sou mais competitiva. É. E eu sou mais atacada, sabe? Eu sou assim, sei lá. Eu ia falar, vamos todos morrer juntos. Mas eu também faria isso. Na época que vocês treinavam, tipo, muito, muito, muito. Tinha isso, de uma ter que puxar a outra e falar, não, vamos lá, vamos treinar mais uma hora. Ou não tinha muito disso. A gente se puxa muito. A gente se puxa muito, uma com a outra. Muito, 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 muito. A gente tem características, assim, um pouco diferentes, por mais da gente ser gêmea, né? É. É. Tinha coisas que eu era melhor que a minha irmã, tinha coisas que ela era melhor do que eu, mas a gente tava, tipo, sempre se puxando. Sempre. E é engraçado, né? Porque quando a gente vai, assim, ah, ia fazer uma aula de running, de spinning. A gente tem toque, gente. A gente tem toque de pedalar igual. Então, se uma tá mais cansada, a outra vai e mexe na outra. Na velocidade da outra. A gente vacinou uma na bicicleta da outra. Vai mais rápido. É. Vocês treinam há quanto tempo ou treinavam? A gente se aposentou depois da Olimpíada do Rio, mas a gente fez nado sincronizado durante 22 anos. De nado sincronizado. É muito tempo. É porque eu lembro, quando a gente era pequenininha, a gente já conhecia vocês e a gente tava na piscina, a gente, vamos brincar então agora de bi branca, aí vai. Aí uma levantava o braço, a outra levantava o outro braço e ficava brincando de nado sincronizado. Meu Deus, a gente fazia isso mesmo. Olha, ela ficou até vermelha, que eu falei. Eu não lembrava. Mas a gente adorava. Vocês iam bombar no nado, ainda mais que vocês são magrinhas e altas. E altas. Iguais, ia ser perfeito. Ia ser perfeito. Mas o nosso nado ficou só pra brincadeira mesmo, de criança. Quem é mais apaixonada? Ai, eu não sei qual que eu coloco. Mari, não me caga nessa. Ai, eu ia colocar... Ah, não! Eu ia colocar eu. Só que aí eu pensei que a Carol namora há menos tempo, então... Eu ainda tô naquela fase mais apaixonadinha, sabe? Acho que depois... Eu namoro há dois e as duas namorando há seis anos. Acho que talvez dê a impressão de que eu sou mais apaixonada. Não que eu seja realmente mais. Mas que... Aí eu coloquei eu mesma. Por isso que eu falei. Mari, não me caga nessa. Porque eu poderia me colocar, porque eu acho que eu sou mais apaixonada pelo meu namorado do que elas. Só que eu pensei... A chance de dar certo é se eu colocar a Carol. E aí eu fui pela sorte, mas a Mari não colaborou comigo. Então, essa daqui eu não tive nem o que pensar. Eu sei que a minha irmã é completamente apaixonada pelo Maurício, mas eu sou o tipo de pessoa que eu me apaixono por tudo. Por tudo, gente. Eu me apaixono por personagem de livro. Eu me apaixono por série. Tipo, quando a série acaba, eu fico com a Carol. Então, assim, eu sempre tive namoros longos. E a Branca, assim, ela ficava com uma pessoa, ela já se apaixonava de cara. E eu falava, meu Deus, o que é isso, Branca? Meu Deus, tá vendo que tudo bufou? Que pessoa esquisita, sabe? E assim, ela é apaixonada pela vida. Ela é muito apaixonada. E aí, eu juro, eu não tô brincando, tá? Nossos amigos olhavam pra ela. Caraca, a Branca namorando de novo. E ela sempre, assim, o olho brilhando, cheio de água. Se eu tivesse de férias com o ex, eu ia precisar de duas praias pra montar meus ex. Só pra caber todos os ex. Não ia nem poder entrar, porque eu não queria ter isso o suficiente. A Branca não ia ter nem ex. Vamos lá, ó, vocês já estão três pontos na nossa frente. Gente, que feiura, que feiura que a gente tá fazendo. Só se nós três acertarmos as três próximas e vocês errarem as três próximas, a gente empata. Não dá mais pra passar vocês. Tô achando que alguém vai comer ração. Quem é mais atrapalhada? Ah, isso é fácil. Gente, eu acho que a Bela e a Branca podem dar a mão, né? E sair correndo. Tudo que é de doida, de atrapalhada, sou eu e a Branca. Essa aqui a gente colocou porque a gente tinha muita curiosidade sobre vocês. Quem aprendeu a nadar primeiro? Vixe, como que eu vou saber? Você sabe? Tá, eu acho que eu sei. Pera aí. Ah, Carol! A gente não sabe. A gente não sabe. E a Carol deu conta de errar mesmo a gente sabendo. Tá bom, se elas não sabem também ainda dá tempo da gente empatar. A gente não... É porque a gente fazia escolinha de natação junto. Eu acho que a gente deve ter aprendido ao mesmo tempo. É. Mas eu não sei. É, o nosso também foi bem parecido. Foi tudo bem junto. É que eu lembro que a nossa professora da natação, ela falava que a Bela aprendeu a nadar primeiro, a da cambalhota primeiro. Aí todo mundo ficava, nossa... Eu errei, eu coloquei eu, porque nossos pais sempre falam. Foi tudo em ordem de nascimento. A Carol foi a primeira a andar, a primeira a falar. Aí nadar, não lembrava, eu falei... Pois é, mas eu acho que eles já falaram diferente isso aí. Eu acho que eles têm as dúvidas deles. Porque eles falam a mesma coisa, eles falam que eu fui sempre a primeira com as coisas que têm a ver com coordenação motora. Então, a nadar, andar de bicicleta, provavelmente andar também. É, gente, nunca saberemos, né, na real. Nunca saberemos. Ah, não dá mais tempo. É a última. Quem é a mais dedicada? Por que que a Bia é mais dedicada? Ai, eu sou mais. É que a Brinha e mãe, tipo assim, às vezes, tipo, estão acontecendo as coisas, ou então a gente tem um compromisso pra fazer. É... Ai, sou sempre eu, gente. Eu que pago a conta, eu que organizo tudo, eu que dirijo, eu... Eu tomei a frente, sabe? É que pra mim tudo tá bom, entendeu? Então, por isso que eu acho que a minha irmã se dedica mais. Porque as coisas pra ela nunca estão boas. Pra mim tá bom, então me dedico menos. É, eu sou mais, eu sou mais... O nível de exigência dela é maior. Eu sou mais dedicada que a Branca. Nesse sentido de tomar frente, quando a gente fala do nosso canal, das nossas coisas, também é a Mari. Talvez seja até por isso que a gente colocou as três a Mari. Eu coloquei a Mari pelas duas coisas. E na faculdade, né? Pelo canal, que sempre... Assim, canal, Instagram, todas as nossas redes. Sempre a Mari que tá puxando a gente, então ela é mais dedicada mesmo. E na faculdade também, entre nós três. Óbvio que o Medicina provavelmente é um curso também que exige mais dedicação do que os nossos cursos. Mas que você é mais dedicada em tudo, assim. Assim, foi meio natural, assim, isso na nossa vida, sabe? Não que a Branca não seja dedicada, mas... Eu acho que ela, às vezes, isso deve acontecer com vocês. Ela dá uma relaxada porque ela sabe o que eu vou fazer. É. É, exatamente. Acho que é isso. A gente relaxa porque a gente sabe que a Mari tá cuidando, tá postando stories. É uma coisa bem, assim, que combina, né? Que encaixa. Tipo, uma é mais do jeito porque já sabe que a outra é do outro. Então vai ir se encaixando. É, a gente se complementa. E eu acho que, assim, por exemplo, pra mim e pra Branca é muito mais fácil, né? Tem duas respostas. É, pra vocês é mais difícil. Vocês são três, cara. Deve oscilar, é mais difícil, sabe? É mais difícil. Vai lá, vai lá, vou buscar a ração. Vou buscar a ração. Bom, nós perdemos por três pontos de diferença, né? Três pontos de diferença. Sendo assim, nós vamos ter que comer... Saúde. Tchim, tchim. Nossa, é muito ruim. Eu nunca vou me acostumar. Uh! 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 É horrível. Então foi isso, galera. A gente perdeu pra Branca. Elas são sincronizadas não só no Nado, mas também nas respostas delas. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal. Entrem no canal das meninas, no Instagram, no TikTok também, que elas estão bombando. Meninas, foi um prazer gravar com vocês. A gente é fã de vocês, assim, desde pequenininha, como a gente falou agora há pouco. A gente conhece vocês desde sempre, então a gente fica muito feliz de estar podendo gravar esse vídeo com vocês. E o próximo, se tudo der certo, a gente grava pessoalmente. Isso aí! A gente que agradece o convite, eu tô louca pra juntar essa bagunça, encontrar nós cinco, que vai ter conversa, assunto pra sempre. Vai ser muito bom. Muito obrigada, meninas. Foi, cara, um prazerzão estar aqui com vocês. E que vocês voem muito alto. Obrigada! Tchau, tchau!